Hoje a gente tem a chegada das mensagens que propõem os reajustes e as atualizações, especialmente do piso dos professores e servidores da educação. Elivaldo, qual a expectativa? O secretário Merlong disse que até o final de março tudo isso deve ser aprovado. O governo tem maioria na Assembleia. A oposição promete se manifestar. Como é que vai ser, Elivaldo? Promete, promete se manifestar. Já tem aí uma certa mobilização com lideranças do magistério de categorias. Vai ter aquela pressão natural. No entanto, a bancada aí com 26, 27 membros integrantes permitirá uma tramitação célere e aprovação. Assim que as comissões técnicas estiverem estruturadas, duas semanas, o novo piso salarial do magistério piauiense será aprovado com tranquilidade, mesmo com os protestos, principalmente anunciados pelo sindicato dos professores, que está em paralisação no estado do Piauí. Mas lá na Assembleia, a bancada está mobilizada para aprovar a mensagem o quanto antes. E, Elivaldo, nós temos aí também as declarações do senador Marcelo Castro. De olho no número de partidos, ele acha até que isso dificulta a democracia, né? Pois é, Nádia. Mas é uma situação que está sendo solucionada através da reforma política que foi feita, assim, parcialmente em anos anteriores e que estabelece regras para a sobrevivência dos partidos. Porque do jeito que está, segundo Marcelo Castro, chega a atrapalhar até mesmo a representatividade das legendas nos parlamentos Brasil afora. Todos os partidos no Brasil diminuíram a sua representação. Por quê? Porque houve uma fragmentação partidária muito grande. Você chega no Congresso Nacional e hoje tem 25 partidos representados no Congresso. Então, quando você pega 513 deputados e divide por 25 partidos, quer dizer, o partido mais forte só fica, só tem 50 e poucos parlamentares, o que representa menos de 10% do parlamento. Isso é um caso, Elivaldo, único no mundo. E as medidas que nós já tomamos de eleições proporcionais sem coligação e a cláusula de desempenho dos partidos vai fazer uma redução muito grande dessas siglas do Brasil. Isso é verdade, né? A gente já mostrou aqui na semana passada o mapa da Câmara Municipal com a extinção, digamos assim, de vários partidos por causa do impedimento das coligações proporcionais. Isso vai mudar drasticamente a vida dos atuais vereadores que querem a reeleição e daqueles que também vão entrar na disputa pela primeira vez, que sempre tem a renovação na Câmara, né? E a eleição municipal desse ano, ela vai ser um importante termômetro, exatamente para se saber até onde vai o fôlego de partidos, sobretudo os menores, com relação a essas novas regras, exatamente da cláusula de desempenho que precisa ser atingida para que haja a sobrevivência partidária. É uma forma dos partidos chegarem em 2022, na eleição, eu diria assim, de maior peso político eleitoral, exatamente em condições de sobreviver ou desaparecer da cena política. O certo é que a tendência é que esse quadro hoje, em torno de 25 partidos, ele seja reduzido aí para pelo menos uns 15 até o ano de 2022. Boa redução. Falar em 2022, Alivaldo, a gente já vê aí em nível nacional um movimento também de disputa, de votos entre o que hoje é considerado uma polarização, entre o Partido dos Trabalhadores e o partido que deve ser criado e que vai abraçar aí todos aqueles que gostam do presidente Bolsonaro, os bolsonaristas e os petistas. Inclusive, nesse final de semana, muita troca de acusações em virtude da morte do capitão da polícia militar, que foi morto lá na Bahia, que seria o chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, um acusa o outro, outro acusa o um, muita confusão. Sobrou para o governador Rui Costa, sobra para o Palácio do Planalto, com ligações, enfim, dessa complicada situação. Sobra para o senador Flávio Bolsonaro, sobra para o presidente, sobra para a Lula, sobra para o PT, sobra para todo mundo. O certo é que essas duas bases, Adriana, elas têm movimentos muito sólidos, bases ideologicamente bastante identificadas. Não mudam. Agora, agregar votos dessa polarização, como é que está a situação hoje? Pelo menos é a preocupação de grandes partidos. Foi destaque no jornal Estado de São Paulo, na coluna da jornalista Eliane Catanedi, uma análise feita pelo presidente nacional do Progressistas, o senador piauiense Ciro Nogueira, que vem fazendo levantamentos no Estado do Piauí para saber até onde vai o posicionamento dos eleitores em relação a essa polarização. PT-Bolsonaro, por exemplo, com base na eleição de 2016. E olha, Nadia, a situação não é boa para nenhum dos lados. Em 2016, esses levantamentos feitos pelo Progressistas tomou como base dois municípios, Picos e Floreano, onde o PT teve a maioria com a dade avassaladora no pleito de 2016, no segundo turno. Só que agora, num levantamento atualizado, revela queda tanto do petista, a dade de um eventual disputa, ou do PT de um modo geral, como também de Bolsonaro. E essa queda significa o quê? Nenhum e nem outro? E fica por isso mesmo? Não. Fica exatamente um destaque ao apresentador de TV, Luciano Huck, que ainda não tem nem partido, não é filiado a partido, mas já trabalha num projeto político pensando na eleição presidencial de 2022. Então, é um cenário que deixa os partidos de orelha em pé, cuidando, planejando, exatamente, de olho na migração desses votos, que perde força o PT, mesmo sendo um partido importantíssimo, de base, sólida ideologicamente, e também dos aliados de Bolsonaro, que é o presidente que está no poder e, sem dúvida nenhuma, será candidato à reeleição e terá também o seu peso. Agora, existe aí um meio termo aí, Nádia, e que está favorecendo hoje ao apresentador de TV, Luciano Huck, que a tendência dele é se filiar um partido e buscar disputar a presidência da República em 2022. Centro-direita? Deve ser, né? Mais ou menos isso. Tem simpatia de lideranças importantes, como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, de políticos aí também que estão transitando nessa área aí de centro, centro-direita, de buscar fugir da polarização PT-Bolsonaro. A última de hoje, Alivaldo? Nádia, dois importantes fatos movimentaram a política em duas importantes cidades do interior do Estado. da Princesa do Sul, Floriano, que teve como uma novidade a apresentação do ex-presidente da CODEVAS, ex-secretário de Estado, Avelino Neiva, que não é filiado ao PSB, mas lançado como pré-candidato a prefeito para disputar com Joel Rodrigues, o atual gestor. Ele está muito animado com essa possibilidade de construção dessa candidatura, principalmente depois da manifestação de um ex-candidato, Almir Reis, feito no final de semana lá na imprensa da região de Floriano. A outra é a aliança em Valença do Piauí, envolvendo a situação. É solidariedade e MDB. O ex-deputado federal, o delegado Marlos Sampaio, anunciou que vai apoiar a reeleição da prefeita Seissa Dias. Então, é oposição e situação, movimentando bastante as suas forças no interior do Estado, com vistas ao pleito de outubro deste ano. Obrigado.